Sim, que sol delícia, mamãe! O que você vai cantar hoje? O que você vai cantar? O que você vai cantar hoje? Ei, mas que delícia! Deixa a mamãe ver o sovaquinho. Deixa a mamãe ver o sovaquinho, deixa. Ai, que silvaco lindo, mamãe! Que silvaco mais seroso, mamãe! Gente, o dia tá lindo! Rio de Janeiro tem se superado com frio. Tem feito frio anormal pra Carioca. E toda oportunidade que eu tenho, vai todo mundo pro sol. Tomar um solzinho, um pouquinho de vitamina D. Faz bem pra cabeça, faz bem pro espírito, faz bem pro corpo. Faz bem pra saúde, sol é vida. Ai, que penagem linda, ó! Genética boa, ração estrusada, boa alimentação, distração, né, filho? E aí uma ave assim, ó, linda, deslumbrante, exibida. Vira pra mamãe ver, faz charminho, faz. Faz charminho pra mamãe, faz. Faz um charminho gostoso. Tá bom, tá bom, mas faz mais. Faz um charme maior assim, faz? Um charminho? Hein? Ih, que coisa mais delícia! Se é mamãe fazer carinho no pezinho? Se é mamãe fazer carinho? Ai, que pé gostoso, amor! O que que você vai cantar? Filho, o que que você vai cantar? Hein? Diz pra mamãe o que que você vai cantar. Vai ficar só assim, fazendo charminho. Não é verdade? Vai ficar só rodando assim? Faz um charminho pra mamãe, pra todo mundo ver que é charminho. Tem gente que acha que não é, que é coincidência. Vira pra mamãe pra fazer charme. Olha, gente, ele é charmoso. Não é? Olha, faz charme, meu filho, faz. Faz charme, olha como ele é metido. Faz charme, amor, olha. Não é coincidência não, gente. Faz charme, faz. Então, no momento, só charme hoje. Faz charme pra mamãe. Ai, gente, desculpa, tem uma obra aqui no vizinho que tá complicado. Mas é a hora que ele tá no sol. E aí a gente aproveita pra mostrar pra vocês aí a beleza. Faz charme, filho. Faz charme pra mamãe. Charme. Charme, faz. Deixa eu ver, ele vai virar. Ai, que coisa preciosa, fazendo charme pra mamãe. Faz mais charme, Gedeuzinho. Faz mais charme, faz. Ai, que asa tão linda. Deixa a mamãe ver se tá cheiroso. Levanta a asinha, levanta. Levanta a asa. Hoje é só charme, gente. Momento charme. Vamos fazer um pouquinho de tralala? Não, ele quer charme. Então tá, faz charme. A mamãe vai deixar você brincar? Vem cá, seus amigos ainda tão aqui. Faz charminho, mais um pouquinho de charme. Ai, mais um pouquinho de charme, vai. Só um pouquinho, só mais uma voltinha. Eu vou deixar você brincar e vou dar tchau. Só mais uma voltinha e vamos comemorar, vem. Dá uma voltinha, uma voltinha só. Só mais uma. Por favor. Só mais uma voltinha de charme? Tá, gente, não quer. Então tá, muito bem. Mais uma. Parabéns. Toca aqui. Beleza. Agora vamos brincar, gente. Gente.